O Zé Cláudio era escravo, né? Não sei se libertou ele ou não foi que ele fugiu, que ele trouxe um dinheirinho, disse que trouxe umas duas vezes, ele veio do estado da Bahia, veio aqui e viu, e voltou lá para buscar uns companheiros que deixou para trás, aí chegou aqui, comprou aqui, na época tinha muita abelha e botou o nome aqui Mumbuca, e aí continuou trabalhando, lutando e preparando, e outra coisa que eu fiz, segurou a terra. Essa é minha mãe, Dona Teresa, ela é descendente direto de José Cláudio, fundador da comunidade aqui. 1860, em 1860 ele chegou, em 1862 ele registrou as terras em Minas Nova. José Cláudio foi um escravo domesticado, ele trabalhava diretamente com o dono da fazenda, onde eles eram escravizados. O José Cláudio foi alforreado, então José Cláudio, como era livre, ele juntou o dinheiro, e um dia ele saiu da fazenda. Ao sair da fazenda, ele carregou os filhos dele, então de todo jeito eu acho que ele saiu fugido. Ele era livre, mas os filhos não eram, então ele não ia sair de lá livre também, na vista de todo mundo. Então ele pegou o dinheiro dele, pegou a santinha de Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira hoje aqui da comunidade, e trouxe. Na verdade não fugia procurando um quilombo, fugia procurando um esconderijo. Tanto que quilombo se tornou conhecido de pouco tempo para cá. Chegando aqui, ele encontrou uma moradora que morava aqui naquele tempo, que era só mata e tal, mas tinha uma moradora que ninguém sabe de onde ela saiu para vir parar aqui, chamava Maria Saraiva. E esta moradora, ela já tinha um pedaço de terra dela demarcado, certamente era um pedaço pequeno. Então José Cláudio chegando com a família dele, ele ofereceu a ela dinheiro na propriedade dela, para eles ficarem ali, e ela aceitou vender para ele. Assim que ela vendeu para ele, ela foi embora e eles ocuparam a propriedade da Maria Saraiva. Naquele tempo, quem fugia tinha que vigiar os lugares da vida do capitão do mato. Ele colocou um dos filhos dele em cada posição aqui da região. Colocou um embaixo onde chama Cachoeira, onde o Derico falou da Cachoeira. Colocou outro num lugar que tem lá vindo de Jactiões, lá perto daquela antena, onde vocês passaram que tem uma antena. Vai quem quer. Colocou outro morador aqui em cima numa fazenda no Buquerão que chama Buquerão Escuta. E esse lugar se tornou o território quilombola. Com o passar do tempo, ele se tornou dono das terras, porque naquele tempo as terras não tinham dono. Depois que ele morreu, os herdeiros, os filhos dele herdaram as terras. E foi vendendo terra, vendendo, cada um que pegava vendia. Aí eles conversaram entre eles e resolveram registrar a terra em nome da santa paduíria do lugar. Pra quê? Pra que nunca ninguém pudesse vender as terras. Porque se ele entregasse pra um filho deles, podia vender, né? Aí falaram, vamos registrar em nome da santa paduíria e colocar lá que essa terra nunca pode ser vendida. Que é pra os nossos filhos, netos, bisnetos, os que vêm pela frente. Pode ir pra onde quiser, mas o dia que quiser voltar, vai ter um lugar pra voltar. Inclusive, o meu avô, os irmãos deles chegaram a falar isso. Que ia registrar pra isso. E hoje quem toma conta é a Arquidiocese, que é responsável. Enquanto ele tava aqui, ele colocou o nome na comunidade Mumbuca. Porque quando ele chegou, tinha muita abelha, uma abelha chamada Mumbuca. Hoje em dia, eu não conheço essa abelha. Pouca gente aqui conhece, entendeu? Mas Mumbuca é por causa da abelha Mumbuca. Ser quilombola é ser resiliente. Desde quando eu nasci nesse quilom, por isso que eu falei sempre que ia embora, eles queriam voltar. Porque eu vi a dificuldade do povo no quilombo como que foi. Entendeu? Quando eu lembro assim que o negro foi trazido da África, escravizado do jeito que foi. E depois a Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea. Entendeu? E muita gente idolatra a Princesa Isabel. Fala, nossa que mulher bacana, que mulher beleza. Eu fico até triste quando eu vejo alguém falar que a Princesa Isabel foi uma grande mulher. Sendo que ela assinou a Lei Áurea forçada. Então a Princesa Isabel fez uma coisa muito mal feita. Eles não estavam nem aí com o negro. Assinou a Lei e mandou o negro embora. Falou, vai embora. Agora pra onde? Se não deu nada. Trabalhou, ralou até morrer. Não deu uma casa. Não deu um salário. Não apontou um lugar pra poder morar. Por isso que formou as favelas hoje nas capitais. Todo mundo foi sem saber onde ir. Ficou no tempo lá nas encostas dos morros. Então arrumou um papelão. A desigualdade não teve escola. O pessoal continuou discriminando e a discriminação forte. Sem ajuda nenhuma do poder público ou da própria Princesa. Então como que a coisa anda hoje se o próprio povo quilombola hoje? Muitos não conseguem descobrir que a história foi assim. Ser quilombola mais é isso. É pensar, é resistir. E falar. Pra ver se as pessoas conseguem acordar. Sua consciência vem através do despertar da luta. Prefeitura Municipal de Jequitinhonha. Agora é o povo! Tchau, tchau!